O governo estadual convocou hoje uma entrevista coletiva para falar sobre o reajuste salarial dos servidores públicos. Nós vamos ouvir um trecho da entrevista do secretário-chefe da governadoria, Adriano Rocha Lima. As categorias não fizeram uma proposta de índice, né? Eles apenas apresentaram falando, olha, ao longo dos últimos quatro anos nós tivemos uma perda acumulada de 25%, mas, obviamente, eles sabem que é impossível, né, pela situação fiscal do Estado ou qualquer outro Estado, pensar em alguma coisa nessa ordem de grandeza. Então, nós estamos dentro dos limites legais, né? O limite, por exemplo, da RRF nos impõe como obrigatório, se não nós somos penalizados, por exemplo, com a saída do RRF, de que nós não podemos passar nenhum reajuste acima da inflação dos últimos 12 meses. Essa inflação dos últimos 12 meses foi de 10,16%. Não significa que esse será exatamente o reajuste, mas significa que esse é o teto que se pode chegar com aquilo que diz a RRF. Então, dentro disso, nós mostramos para eles as alternativas e eles foram muito receptivos, a reunião foi muito positiva. É como eu disse, essa não é a primeira reunião, eu me reuni com eles já pelo menos aí umas cinco ou seis vezes nessas últimas duas semanas. Hoje a reunião, além de uma reunião anterior comigo, tivemos a reunião com o governador também, onde eles puderam também se expressar diretamente para o governador e o governador também mostrar as razões dele como chefe do executivo, de tudo que está sendo apresentado, tudo foi muito bem recebido, o diálogo foi muito produtivo e terça-feira eles retornam confirmando. Bom, essa entrevista acontece aí ao vivo, você em casa estava acompanhando o que ele dizia e uma nova reunião está marcada para terça-feira. Foi apresentada a proposta do governo, as categorias se reúnem, decidem, se aprovam. Pelo que o secretário falou ali, pelo que o secretário falou ao vivo agora há pouco ali, que eu pude depreender, é que esse reajuste a proposta é de mais ou menos 10%, que foi o valor da inflação do ano passado. O que já está, convenhamos, muito bom para a circunstância que nós estamos vivendo agora com essa pandemia, com a economia um pouco para baixo ainda. É que são anos e anos, né, esse reajuste é anual, né, Mayara? Exatamente. Esse reajuste é anual, né? Vamos ver, a resposta costuma vir no dia seguinte, o barulho do servidor costuma vir no dia seguinte, vamos ver amanhã.